Música Durante reunião ordinária da Câmara do Recife, o vereador Dilson Batista elogiou a Prefeitura pela realização de serviços de asfaltamento no bairro de Sítio dos Pintos, na zona norte da cidade. Foram mais de 500 metros de asfalto colocado naquela comunidade, um requerimento nosso, uma solicitação nossa das demandas daquela comunidade. A gente está buscando, junto à Prefeitura, que essas demandas sejam atendidas, que os moradores tenham uma condição de acessibilidade e mobilidade melhor para viver. Agradecer também algumas solicitações que estão sendo atendidas naquela região, no bairro Dois Irmãos. São faixas de pedestres na entrada do Novo Caxangá. São algumas zombadas e faixas de pedestres na comunidade do Córrego da Fortuna, no bairro Dois Irmãos. Na rua, o professor Cláudio Selva, em frente à escola, sociólogo Gilberto Freire, é uma demanda da comunidade já há muito tempo, que traz ali a segurança para os alunos daquela escola, que infelizmente, depois de colocado o asfalto na comunidade, a gente tem aí quase um ano sem uma lombada, sem uma faixa de pedestres que pudesse dar segurança aos alunos. E dizer que o prefeito João Campos vem se destacando por sua juventude, mas por sua garra e por estar sempre atendendo as demandas que a gente vem solicitando. E a gente, por isso, vem dizer que o trabalho está sendo feito com seriedade. Então, dizer que o prefeito João Campos está de parabéns por mais essa obra realizada no bairro do Sítio dos Pintos, na comunidade do Sítio Sombrais. Legenda Adriana Zanotto